Olá pessoal! Hoje eu estou aqui para dar uma aula para vocês sobre vírus e nessa aula a gente vai responder algumas questões de alguns vestibulares para vocês verem qual é a importância de aprender sobre os vírus, que eles sempre caem no Enem em alguma questão sobre doenças causadas por vírus ou até mesmo alguns tipos de vírus. Então só para a gente relembrar um pouco, a gente sabe que os vírus são seres bem simples e eles são divididos em duas classes, pelos retrovírus e pelos adenovírus. Os retrovírus, pessoal, são aqueles que possuem o RNA como seu material genético. Já os adenovírus são aqueles vírus que possuem o DNA como seu material genético. Então só para fixar, a gente tem os adenovírus e os retrovírus. Os retrovírus têm o seu RNA, tem o RNA como seu material genético e os adenovírus têm o material genético deles, o DNA. Eles são muito pequenos, simples, são menores que bactérias e por isso também conseguem infectar essas bactérias. Quando fora do ambiente intracelular, eles são inertes, porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios. E quando eles infectam alguma célula, eles injetam material genético deles dentro dessa célula e ele é capaz de se replicar de uma forma muito rápida. Porém, ele só é capaz de se replicar de uma forma muito rápida se ele estiver dentro dessa célula. Porque ele precisa utilizar de todo o material que a célula tem. Ele precisa utilizar todo o maquinário que a célula possui para ocorrer a sua replicação. Tá ok? Então os vírus são esses. Existem algumas doenças que os vírus causam, como cachumba, gripe, raiva. Conforme a gente já falou no nosso curso sobre vírus. E a gente vai discutir agora algumas questõezinhas do Enem, tá ok? E algumas questões de outros vestibulares, para vocês saberem como que cai e analisarem cada questão dessas, tá ok? Então vamos começar, vamos para a nossa primeira questão. E a nossa primeira questão é da... E essa questão é da Onesa e caiu no vestibular de 2015, barra 2. A questão diz assim para a gente. Os vírus são seres parasitas intracelulares obrigatórios que precisam infectar células e utilizar a maquinária desta para se multiplicar. Sobre os vírus, posso dizer que... Questão A. Possuem características fundamentais dos seres vivos, como estrutura celular, capacidade de reprodução e de sofrer mutações? Letra B. São seres vivos maiores que as bactérias e por isso não atravessam filtros que permitem a passagem de bactérias? Letra C. São formados por uma carapaça proteica que envolve o retículo endoplasmático e possui ribossomos aderidos à sua superfície? Letra D. São todos parasitas animais com alta especificidade à espécie animal que infecta? Letra E. Podem desempenhar uma função semelhante à dos antibióticos, promovendo a morte e impedindo a reprodução das bactérias? Então, pessoal, quando a gente para para fazer a análise dessa questão, ela se torna bem simples. Uma vez porque na questão A, na letra A, ele fala assim, possui características fundamentais dos seres vivos como estrutura celular. Então, os vírus, a gente sabe que não possuem uma estrutura celular porque eles são acelulares. Então, a gente elimina a letra A. Na letra B, fala que os seres vivos, que eles são seres vivos, maiores que as bactérias. E para começar, já está errado a partir daí. Por quê? Porque eles não são maiores que as bactérias. Eles são menores que as bactérias. Tanto que eles conseguem infectar as bactérias, que são os famosos bactériofagos. Ou também determinados apenas fagos. Mas mesmo assim, eles são menores que as bactérias. Isso se elimina na questão da letra B. Na letra C, fala que são formados por uma carapaça proteica, que envolve o retículo endoplasmático e possui ribossomos aderidos à sua superfície. O vírus, ele não possui organelas celulares. Então, por isso, essa questão também estaria errada. A letra D, fala pra gente que são todos parasitas animais. Então, a gente já elimina a questão a partir daí. Porque eles não são todos parasitas animais. Eles conseguem parasitar qualquer ser vivo. Eles infectam qualquer célula de ser vivo. E a letra E fala que pode desempenhar uma função semelhante à dos antibióticos, promovendo a morte e impedindo a reprodução das bactérias. E isso é verdadeiro. Uma vez que os bactériofagos, como a gente acabou de falar, são vírus. E esses vírus, eles vão atingir as bactérias. E eles, para se replicar, ele precisa usar todo o maquinário da célula. E quando ele faz a utilização de todo esse maquinário da célula, ele acaba causando a morte celular dessa bactéria, então. Então, isso tem o mesmo efeito ou um efeito similar dos antibióticos. Por isso, a questão certa é a alternativa. Então, vamos para mais uma questão nossa. Agora, vamos retratar uma questão da PUC Campina, São Paulo. E ela nos diz o seguinte, a palavra célula, etimologicamente, vem de célula, que quer dizer pequena cavidade. Todos os organismos vivos são formados por células, exceção dos A. Fungos B. Bactérias C. Vírus D. Algas Cianofícias azuis E. Protozoários Então, após o nosso conhecimento adquirido sobre vírus, a questão acaba ficando fácil, certo? Por quê? Por causa que ela fala assim, os organismos vivos que possuem células, com exceção, então se a gente for parar para analisar as alternativas, a gente tem fungos, a gente tem bactérias, a gente tem vírus, algas cianofícias azuis e protozoários. Os fungos, eles possuem células, alguns fungos são acelulares, outros são multicelulares. Então, quando a gente fala exceto, significa que isso significa de acelular, avem do negativo, então não possui célula. E os fungos, as bactérias são os seres celulares, elas são seres unicelulares, mas ela mesma é uma célula. As águas cianofícias da mesma forma, e os protozoários também. Já os vírus são seres acelulares, então a alternativa correta dessa questão seria os vírus, por essa afirmação, por eles serem organismos sem células, por eles serem acelulares. Então, vamos para mais uma questão nossa. A nossa próxima questão vai ser da UCE 2016, barra 2. No que diz respeito ao zicovírus, assinale a afirmação verdadeira. Letra A. Pode provocar danos no cérebro que cometem a visão, a audição e a coordenação motora, mesmo sem a manifestação da microcefalia. Letra B. Da família Flaviviridae, corresponde a um retrovírus transmitido pelo Aedes aegypti. Letra C. Prova febre, provoca febre, vômitos, tosse, dores no corpo, sendo o sintoma mais grave a paralisia dos membros inferiores. Letra D. O controle da doença na população passa pelo controle de foco de Aedes aegypti e por campanhas de vacinação voltada à imunização contra o vírus. Essa questão é um pouco mais complexa e a gente vai eliminando a partir dos nossos conhecimentos que a gente já adquiriu sobre os vírus. E o zika vírus é um vírus de RNA, porém, sem a transcriptase reversa. Logo, não se trata de um retrovírus. Ele é integrante da família Flavividae e é transmitido ao ser humano pela picada do mosquito Aedes aegypti fêmea. Dentre os sintomas, uma leve coceira e uma discreta dor articular são bastante comuns, além da ocorrência de manchas vermelhas a partir do quinto dia. Eventualmente, podem ocorrer complicações neurológicas, inclusive a relação com a síndrome de Guillain-Barré, sem que ocorra quadros de microcefalia. A partir disso, a gente consegue observar que a questão certa é a letra A. Por quê? Por causa que a letra B fala que pertence à família Flavividae e que ele é um retrovírus. Então, a gente já elimina essa questão a partir daí. A letra C fala dos sintomas. E conforme a gente sabe, como eu acabei de falar para vocês, os sintomas é uma leve coceira e uma discreta dor nas articulações. E não como a letra C fala, como provoca febre, vômitos e tosse. E a letra D fala que o controle da doença na população passa pelo controle dos focos de Aedes aegypti e campanhas de vacinação voltadas à imunização contra o vírus. E a gente ainda não tem vacina contra o vírus, tá ok? Contra o Zika vírus, tá bom? Então, é por isso que a resposta certa seria a letra A. Então, vamos para mais uma questão nossa. Essa questão que nós vamos analisar agora é da UFV, julho de 2009. E ela traz para a gente o seguinte. Os influenza vírus A são retrovírus e os seus subtipos são designados usando a letra H de hemaglutinina. N de neuramidase acompanhada de um número de referência. Denominado erroneamente da gripe suíne, o surto que está causando transtornos para os seres humanos é causado por um subtipo identificado como H1N1. Em relação aos retrovírus, é correto afirmar que são constituídos por Então, pessoal, essa questão a gente analisa ela. Com os vírus são constituídos por uma cápsula da natureza proteica, que ele é denominado como capsídeo, e um miolo de material genético, que no caso dos influenza vírus é o RNA. Então, a resposta certa seria a letra C, que fala para a gente que é um capsídeo proteico e apresenta RNA como material genético. Então, pessoal, foi isso aí, a gente encerra por aqui essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído para a formação de vocês, o conhecimento de vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, algum comentário, deixe aqui, tá ok? E até a nossa próxima videoaula ou até o próximo curso meu que vocês vão assistir, tá ok? Um beijo no coração e até lá, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.